O amor para o mundo eu vou, realizar o amor, de mãos dadas, fluir o amor, nesta dança que acorda o amor, dando seu amor, circula o amor, somos canais do amor, em mãos dadas, fluir o amor, nesta dança que acorda o amor, dando seu amor, circula o amor, somos canais do amor, mais um, de mãos dadas, fluir o amor, nesta dança que acorda o amor, dando seu amor, circula o amor, somos canais do amor, de mãos dadas, fluir o amor, nesta dança que acorda o amor, dando seu amor, circula o amor, somos canais do amor, de mãos dadas, fluir o amor, nesta dança que acorda o amor, dando seu amor, circula o amor, somos canais do amor, nesta dança que acorda o amor, cual, circula o amor, somos canais do amor, Para o centro eu vou, nutrir o amor Para o mundo eu vou, realizar o amor Para o centro eu vou, nutrir o amor Para o mundo eu vou, realizar o amor Levar a mãozinha para o coração do goleiro